Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para mostrar para vocês que aqui no castelo da Bela Adormecida no Parque Disneyland, na Califórnia é possível entrar e fazer uma espécie de tour diferente do castelo da Cinderela lá em Orlando Então, vem comigo para conhecer por dentro com exclusividade A CIDADE NO BRASIL É bem interessante porque conforme você vai andando você vai viajando pela história do filme Então, tem essas páginas dos livros que vão contando a história e tem alguns alguns desses não sei como é que eu posso chamar uns vitrais mostrando o que acontece A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O castelo da Bela Adormecida tem que ter a Bela Adormecida, né? A CIDADE NO BRASIL Ela também está aqui E aí o príncipe deu um beijo de amor E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau!